Eu vou virar o repórter do Marçal Prometo que eu não vou fazer pergunta maldosa Estamos com... ao vivo? O que você tem a dizer meu amigo? Fala você, eu sou o repórter agora Oi? Acabei de virar repórter, família Vocês estão ao vivo gente Pabllo Marçal está na região do Tatuapé, Anália Franco E vai sair uma carreata daqui, vamos rodar aqui a região, vamos para a Moca Faz o M e faz o B de Baronesa Minha mãe está vindo candidata a vereadora Por uma São Paulo melhor a gente está precisando fazer a união A união faz a força Marçal, total apoio que ele desejou aí a Cláudia Baronesa Então, vocês já sabem né? Faz o M e faz o B E para quem não sabe, esse M aí que lançou fui eu hein Lancei numa live, onde perguntaram quem eu estava apoiando E eu fiz o M, M de Marçal Faz o M, 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 ele já me odeia E agora eu vou adiar mais a ilha Vá caralho O Marçal chegou, o Marçal chegou O Marçal chegou O Marçal chegou O Marçal cheg HIM Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Bora, meu prefeito! Uhul! Não é isso não! Passar! Direita, pra cá! Que chefe? Licença, licença, gente Tchê! 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 Olha ele aqui! Faz um M, meus parceiros! Mais um dia fazendo M! Daquele jeitão! Poxa, eu vou falar pra você! Vai estrear já o podcast, mano! Semana que vem! Vou marcar uma data pra você postar lá! Faz convite que não vai estar lá presente! É nóis vivos! Juntos! O que vem com a paz do M? O que vem com a paz do M? Vai do M! Essa é, cara! Vereadora aqui também! Ó! 28459, hein! Não esquece! Essa aqui é a primeira convidada do canal! Juntamente com ao vivo! Com a vice! Semana que vem, né? Chegamos! Quarta-feira! Às 19h! Aqui no canal! Com! Nossa vereadora! 28459! E a vice! Do Marçal! Opa! Olha o homem aqui! Olha o homem aqui! Olha o elequeirado! Olha o elequeirado! Olha o elequeirado! Olha o elequeirado! Não pode! Não pode! Tira e abrião! Se o Marçal apoia o Bitcoin ou não! Porque ele pode interferir na moeda! Calma, calma, calma! Se ele apoiar o Bitcoin, o Bitcoin sobe! Se o Marçal for contra o Bitcoin, o Bitcoin pode cair! Vem cá, Thiagão! Vem cá, Thiagão! Vem cá, Thiagão! Vamos! 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 O homem está em colete, hein gente! Protegido aí! Estamos juntos! Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir para o outro lado Emerson! Música Hoje aqui É Dona Leste no patoé Todo mundo fazendo a festa Daquele jeitão Tá chegando, vai deixando o like Inscreva-se no canal Música 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 Jaquel Rolena! Pazeneu! Pazeneu! O que é o valor normal? Seu rosto, arrasou properly, com desmิ d'algas tou-se. Graça-lș! Pazeneu! Pazeneu! Mais breve que vai ser primeiro rumo! Pazenei! Mais breve que vai ser primeiro rumo! São Paulo no Z9 e o Vale do D3, o próximofeito! veterans! Marcelo é super feio, não falo, tem jeito Marcelo é super feio 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 Eu quero ver que a Pabllo Marçal vai fazendo um M Vai fazendo um M Vai fazendo um M que agora é mais só no primeiro mundo E a espada de Jesus é a Cristo do nosso perfeito O nosso perfeito de São Paulo Vamos, Marçal São Paulo, tem jeito, Marçal vai superfeito São Paulo, tem jeito, Marçal vai superfeito São Paulo, tem jeito, Marçal vai superfeito Quem é o trabalhador faz o M Quem é trabalhador da Comissão, no primeiro mundo, é que se oito da calça, é que fica lá pessoal, 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 pessoal trabalhando, trabalhador da Comissão, quem é trabalhador da Comissão, o Brasil, 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 o O que é isso? Faz o M, faz o M, agora chega a sua vez, a sua oportunidade de mudar a cidade de São Paulo. Faz o M, faz o M, faz o M, faz o M. Faz o M, faz o M, faz o M.